Tá aí pessoal, mini trouxinha assada de frango com queijo, mini salgado pra bombar no face-venda, pra vocês venderem na bandejinha, olha que delícia, dá pra vender ele assado na hora, tá? Ou assim congelado pra pessoa só esquentar no micro-ondas, tá? Duas opções de face-venda pra vocês. Bom pessoal, pra fazer a massa do nosso salgado, eu vou começar colocando os secos aqui, olha. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, duas colheres de açúcar, meia colher de sopa de sal, vou dar uma misturadinha. Já vou colocar o meu fermento biológico seco aqui, olha, 10 gramas. Misturei, já vou colocar aqui pessoal, 50 ml de óleo, um ovo inteiro, vou quebrar uma misturadinha aqui. Eu vou dar um ponto com a água, tá? Eu separei aqui 250 ml, vamos ver o quanto que nós vamos utilizar dessa água aqui. Misturei, vou acrescentando a água. A massa é muito facinho de fazer. Acrescentei a água toda. Assim que misturar bem a massa aqui, eu já jogo ela na bancada, vou sovar ela bem. Até desenvolver aqui o glúten, ela chegar próximo ao ponto de velho, tá? Agora eu vou colocar aqui, pra facilitar, minha mesa já tá lá, batinha, higienizada. E agora pessoal, ó, é misturar a princípio e depois sovar essa massa aqui, tá? De 10 a 15 minutinhos. Eu vou sovar até ela ficar bem lisinha essa massa, aveludada. E aí eu já volto com vocês, para separar, modelar esse salgado aí. Delicioso pra você ganhar dinheiro aí, vendendo salgado, tá bom? Ó, como ficou a massa bem macia, tá? Ela tá grudando um pouquinho. Ou precisa eu colocar um pouquinho de farinha aqui, pra poder secar essa massa. Eu vou deixar lá na descrição pra vocês o quanto que eu usei, tá? Então já volto. Vou sovar de 10 a 15 minutinhos aqui, tá bom? Tá aí pessoal, ó, massa sequinha, bem sovada. Olha aí, ó, bem lisinha. Agora o que eu vou fazer? Antes de modelar o meu salgado, vou colocar ela num saco prático, deixar ela descansando. Aqui, no caso, tá bem calor hoje. 10 minutinhos já vai ser o suficiente, tá? E aí eu volto com vocês, modelando o nosso salgado aí. Para tudo pessoal, antes de dar continuidade na receita, tá? Eu tenho um recado especial pra vocês. Apenas nesse mês de novembro, o curso profissionalizante da Escola de Salgados está com desconto especial pra você que quer ser meu aluno, tá? Não perca essa oportunidade. Como você faz pra adquirir? É só clicar no link nos comentários ou na descrição desse vídeo. E ao entrar, falar no chat lá com a minha equipe e pedir o desconto da Backfly. Olha pessoal, você não vai se arrepender. Está bem baratinho. Tem muitas pessoas aproveitando. Então, venham vocês também ser meu aluno. Vem comigo! Pessoal, pode descansar. Coloquei minha massa na bancada. E aí, eu vou abrir pra fazer nossos mini travesseirinhos, tá bom? Mini salgado tá bombando. O pessoal não faz se venda. Então, vou abrir. Ela aqui já vai com vocês, vai lá. Abertinha, tá? Pra cortar aí os mini travesseiros. Pessoal, após você abrir a massa, você tem que deixar ela descansando aproximadamente uns 5 a 10 minutinhos, tá? Pra ela não voltar. Que é uma massa elástica, tá? Então, assim você vai conseguir abrir. Abri bem fininha, porque é mini salgado. Aí é só acertar as pontas. Eu vou abrir no olhômetro aqui, mas você tiver um molde de 5x5 ou 7x7 na sua casa, você vai usar esse molde, tá? Que é pro mini salgado. Ó. Só cortar ele aqui. E já vou vir fechando esses salgadinhos. Que é pra festa. Que é pra você vender. Aí na sua lanchonete. Aqui, ó. Acerte só a pontinha. De alguns, né? Que os outros... Mais fácil. Aqui, ó. É, ele tem que ser um quadradinho, tá? Ó. Primeiro eu vou no olhômetro. Pessoal, vou começar a rechear eles aqui, ó. Aqui eu tenho uma mistura meia por meia, tá? Mozzarella com recheio de frango. E aí? Só colocar o recheiozinho. Ele misturado assim é mais fácil. Pra você mitolar. Juntou essas duas pontinhas. Juntou essas duas pontinhas. Tá pronta trouxinha. É só você apertar aqui as costuras. Olha só que facinho, pessoal. Pronto. Olha. É esse salgadinho que nós vamos fazer hoje. Mini trouxinha de frango com queijo. Juntou duas pontinhas. Juntou as outras duas pontinhas. Depois só vem apertando a costura. Vou dar uma baixadinha na ponta aqui. Pronto. Mais um mini trouxinha de frango com queijo. Vou terminar de modelar todos eles aqui. E aí eu volto com vocês já. Finalizando eles no tabuleiro. Pra assar, tá pessoal? Porque são bastante mini. Então quando eu finalizar o último aqui, ele já vai estar aproximadamente já no ponto pra assar. Então... Bom, pessoal. Minhas mini trouxinhas de frango com queijo já devidamente modeladas. Agora eu vou só pincelar com gelo. Já liguei o meu forno, tá? Forno a 200 graus. Você liga aí com 10 minutinhos de antecedência. E elas devem estar assadas, pessoal, de 20 a 25 minutos, tá? Pronto, pessoal. Já coloquei um gergelim, tá? Vou levar pra assar. Lembrando, forno a 200 graus. Liga com 10 minutinhos de antecedência. Assim que esquentou, você vai colocar pra assar de 20 a 25 minutos. Assim que a minha trouxinha de frango com queijo estiver assada, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá aí, pessoal. Mini trouxinha assada de frango com queijo. Mini salgado pra bombar. Não faz se vendo vocês venderem na bandejinha. Olha que delícia. Dá pra vender ele assado na hora, tá? Ou assim, congelado pra pessoa só esquentar no micro-ondas, tá? Duas opções de faça e venda pra vocês. Vale a pena seguir essa receitinha no passo a passo. E desde já, eu já peço pra vocês, tá? Que ainda não me seguem. Pessoal, me siga aí. Clique no sininho pra receber as notificações. Sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber de primeira mão aí na sua casa. Tá bom? Faça essa receita. Volte para comentar. Sua interação é muito importante pro canal. Compartilha muito. Mas muito mesmo. Esse vídeo dá essa força pra escola de salgados. E o demais. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia pra vocês. Obrigado por assistir. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Vamos lá. E aí Tchau.